Turminha, está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube! Que demais! Ah, eu tô tão feliz de estar aqui hoje. Vamos fazer uma arte, fazendo dobradura com pintura, soltando a imaginação e a criatividade. Mas antes disso, vamos falar a palavra mágica do guardião, Tintirim. Bem alto e bem forte em 3, 2, 1... Tintirim! Tintirim, agora sim! Primeiro, vamos fazer a dobradura. Vamos fazer a dobradura do barquinho. Ai, que vai ser um barco lindo. Uma folhinha retangular. Vamos dobrar ela ao meio. Dobrei ela ao meio. Dobrei ao meio de novo. Muito importante, pontinha com pontinha. Dobrei ao meio de novo. Abri. A partinha que está aberta fica para baixo. Pontinha que vai no centro. Eu faço parecendo aqui um avião de papel. Sabe um avião? Um... Uma casinha também vai ficar parecendo, ó. Ai, que bonitinho! Muito bonitinho. Agora, pego metade dessa aqui. Jogo para cima. Eu viro. Jogo para cima. Muito bem! Agora, dobrei essa pontinha aqui. Agora, dobrei essa pontinha aqui. E vou abrir. Ah, ficou parecendo um chapéu, né? Márcia, soldado! A besta de papel! Agora que eu fiz aqui, eu abro. Jogo essa pontinha para dentro. Aqui, para cima. Virei. Jogo para cima de novo. Está quase pronto o nosso barco de papel. De novo. Eu abro. E agora, abro. Super facinho de fazer. Muito divertido. Muito bonito. Nosso barquinho está feito aqui. Agora, vamos deixar ele de lado. Vou pegar algumas tintas. Vou pegar aqui, ó. Tinta azul. Uma tinta azul. Um pouco mais clara. Um pouquinho de tinta roxa. Um pouquinho de tinta branca. E agora, com um pincel. Vamos espalhando. Fazendo a onda do mar. Ai, que legal! No fundo, no fundo do mar. Olha só. Vai fazendo uma textura linda. Ó, o branco assim. Um pouco de roxo. Olha que lindo. Muito legal. Ó. Fazendo. A gente vai espalhando a tinta. Espalhando. E agora, vamos colocar a nossa obra de arte aqui. Eu posso colar o barquinho assim. Ou eu posso colar ele assim, ó. Vou colar ele assim para dar uma impressão muito bonita. Um pouquinho de cola. Vou pegar a cola agora. Cola branca, cola branca. E vou colocar o nosso barquinho assim, ó. Uma arte de pintura com dobradura. Ai, olha só. Que lindo que ficou. Olha essa arte, turminha. Uma arte linda. Depois que ela secar, vai virar um quadro na parede. Eu adorei. A nossa conexão foi muito divertida. Soltamos a imaginação e a criatividade. Fizemos um barco. Uma obra de arte. Um fundo do mar. Tão bonito. E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.